Oi, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde vocês vão aprender a fazer o molde base. Molde base é diferente do molde básico. A gente já aprendeu aqui nas primeiras aulas do canal fazer o molde básico, que isso aí vai fazer aquelas roupas básicas, que são muito vendidas. O molde base já te dá a base para fazer qualquer outro modelo. É como mostra aqui nessa figura que vocês estão vendo. Então, esse molde vai te ajudar a fazer qualquer modelo de roupa. E também é ideal você aprender a fazer se você faz roupas sob medida, porque assim como os seres humanos, os pets também variam muito, mesmo de uma única raça específica, numa ninhada, nem todos vão sair do mesmo tamanho. Então, naturalmente, nem todos terão a mesma medida. Então, tem sempre um cliente que quer uma roupa específica, que caiba e fique hiper-mega confortável no seu pet. Então, você aprendendo a fazer o molde base, você já vai sair na frente e fazer a roupinha perfeita para o pet de cada cliente. Eu fiz uma marcação aqui no meu manequimzinho, que vai servir para me ensinar essa aula para vocês, tá? Coloquei aqui uma fita crepe para ficar uma ajuda visual, para ajudar vocês a tirarem as medidas corretas. Vocês vão ver que não tem mistério, não tem segredo. Antes, queria deixar aqui, ó... Eu fiz um cabelinho aqui, um pelinho para a minha pet, que não tinha, para agora colocar um... Um lacinho, olha, gente, vocês também podem fazer. Eu usei lã, fiz só uma fiadinha de lã, amarrei no meio e dei um ponto. E coloquei bem aqui. Então, você pode fazer isso no seu manequim. Pode colocar aqui, pode colocar aqui nas orelhinhas, né? Aqui em cima das orelhas, aqui dá para colocar um lacinho de cada lado. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Agora, vamos para a aula do molde base. Lembrando que no vídeo, nas aulas anteriores, aprendemos a fazer o molde básico, que é esse aqui. Só mede o comprimento, o tórax e o pescoço. E tem tanta opção de fazer em V, como fazer com decote em 1. Aprendemos a fazer esse aqui. Muitas roupas básicas vêm daqui. Muitas roupas fáceis de fazer e muito vendidas no mundo pet. O molde base, agora, que vamos aprender, é esse aqui. Vocês já devem ter visto muito deles por aí, pela internet. Para fazer o molde base, a gente vai precisar dessas medidas aqui, olha. Pescoço, tórax, comprimento, medida da frente, medida da costa, ombro. E medida do pescoço até o tórax na parte da frente. Medida do pescoço até o tórax na parte das costas. Então, essas são duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito medidas que são necessárias para poder fazer o molde base de qualquer raça, qualquer tamanho de cachorro, tá bom? Então, vamos lá tirar essas medidas. E olha só, pela imagem você já vê que o molde base de pet não é igual o molde de humano. Aqui é como se tivesse do lado, tá? Depois aqui, olha, a dobra das costas e a dobra da frente, tá? Então, diferente do molde de humano, que o ombro que dá. De humano aqui, olha, a cava da frente é até menor do que a da costa, né? Nossa camisa sempre são assim, né? A frente é menor do que a costa. Mas de pet, não. De pet, a da frente é maior do que a costa. E o motivo nós vamos aprender tirando as medidas. Tá bom? Por isso que muitas roupinhas, se você fazer um molde base assim, aí muitas roupinhas ficam repuxando no pet. Não fica confortável. Então, tirando as medidas certinho, fazendo o seu molde certinho, a roupa vai ficar confortável no seu pet, ou qualquer pet que você queira vestir. Tá? Aqui é a dobra do tecido, aqui é a dobra do tecido, aqui. Se você não tá conseguindo visualizar, aqui é a metade da frente e aqui é a metade das costas. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando pro nosso cachorrinho. A marcação, olha. Então, aqui é o pescoço, tá? Então, você mede aqui o pescoço com a fita métrica. Você mede o pescoço bem na altura da onde fica a coleira, tá? Não é pra colocar muito em cima. É aqui onde fica a coleira, aqui embaixo, que você põe, ó, o pescoço, tá? É a medida do pescoço. Medimos aqui, é o pescoço do pet. Primeira medida. Aí, você anota lá. Medi o pescoço, anota lá. Depois, a gente vai medir aqui o tórax, tá? Então, você vai medir o tórax aqui embaixo, ó, né? Embaixo das patas, assim, tá? Abaixo da pata, logo, você mede o tórax do seu pet. Não é pra medir a cintura. É aqui, abaixo das patinhas ali. E você marca todo ao redor. Todo ao redor aqui. Essa medida aqui todinha ao redor. É o tórax do seu pet, tá bom? Então, você anota essa medida aí também. Medida do pescoço. Medida do tórax. Aqui, ó. Essa medida aqui é o tórax. Tá? Aí, você vem medir aqui, ó. Do pescoço até o início da cauda. Do pescoço até o início da cauda. É a medida do comprimento. É o comprimento da roupinha do pet, tá? É o comprimento. Então, a gente vai lá e vai medir o comprimento. Então, a medida do pescoço, lá onde fica a coleira dele, tá? Até o início da cauda. Então, esse aqui é o comprimento. Tá? Então, é daqui até pra cá. O início da cauda é o comprimento. Então, tirou a medida do pescoço. Tirou a medida do tórax corretamente. Tirou a medida do comprimento. Agora, vamos medir as costas. As costas do seu pet. Vem aqui, ó. Daqui onde começa a pata dele. Até aqui. Até a outra. Não pode ser muito abaixo pra não prender a perna do pet, tá? Então, você viu uma medida que fique confortável. Essa é a medida da costa. Você vai tirar a medida da costa aqui. Então, marcou a medida da costa. O seu pet. Anota lá. Medida da costa. Aqui a costa, tá? Aqui até aqui. Tirou a medida da costa. Naturalmente, a gente tem que tirar a medida da frente. Vamos medir a frente do seu pet, tá bom? É aqui entre uma pata e outra, tá? Entre uma pata e outra. Que você vai medir. Pra ficar também confortável no pet. Então, vamos lá. Medindo a metade. Pega a fita métrica. E vê quanto que dá. Daqui até aqui. Mediu. É a frente, tá? Bem aqui. Entre as patas, tá? É a frente. Aí, agora. Você precisa medir aqui, ó. Da onde você mediu. Até o início. Da pata. É o ombro, tá? Lembrando que o pet. Diferente dos humanos. O ombro dele é caído. Então, você vai levar esse encontro. Quando você fizer a modelagem. E o ombro do pet é caído. Não é igual os seres humanos. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o ombro, tá? Tira a medida corretamente com a fita métrica. Da onde é o pescoço. Até o início da pata. Aqui. É o ombro. Outra medida que precisamos. Do pescoço até o tórax. Então, o comprimento é uma medida. Agora, do pescoço até onde você tirou o tórax. É outra medida importante. Na modelagem, tá? Então, vamos medir. Do pescoço até o tórax. Aí, você anota, tá? Do pescoço para o tórax, tá? Do pescoço para o tórax aqui. É uma medida, tá? Então, você mediu o comprimento. Daqui até aqui. E daqui até aqui. É a medida do pescoço para o tórax. E se você mediu a costa, você também tem que medir a frente. Do pescoço para o tórax. Já aqui, olha. Nessa hora, você vai ver a diferença, olha. Do pescoço até o tórax aqui, ó. É um tanto na frente. E do pescoço até o tórax na costa, é outro tanto menor. Ó. E dá pra ver a diferença. É claro, né? Do pescoço aqui até o tórax. Na costa é um. E na frente é outra maior. Então, você vai lá e anota essas medidas todas. Agora, vamos lá para fazer... Desenhar essa modelagem segundo essas medidas todas que tiramos, tá? Qualquer dúvida, assiste o vídeo de novo e de novo. Você já anotou as medidas, né? Já aprendeu a tirar as medidas. Agora, vamos pôr na prática. Você vai medir o comprimento que você tirou. E vai... Colocar no papel, né? Tirou a medida toda. Vem aqui. Então, você tirou a medida do comprimento. Você faz uma marcação. Agora, a medida do tórax, você vai dividir por dois, tá? Porque o molde, ele está dobrado. Tá? Então, é como se fosse a metade do molde. Então, você pega a medida do tórax e você vai fazer o quê? E você vai... Vem aqui. Marcou o meio. Onde é o meio? O comprimento que você tirou, você marca ao meio. Do meio, você vai medir o... Tórax. A metade do tórax, tá? Mediu a metade do tórax. Então, aqui... É o comprimento. Que é essa medida aqui. Do pescoço até o início da capa. Essa medida aqui... Eu marquei o meio do comprimento e medi o tórax, tá? Que é a metade da medida que eu tirei ao redor do pet. Agora, eu vou vim daqui... Eu tirei essa medida aqui, ó. Do pescoço até o tórax. É vim daqui do pescoço até o tórax pra ver quanto que dá. A medida até o tórax deu bem aqui, tá? Eu não estou usando numeração, porque essa regra você vai aplicar... A medida que você vai tirar aí, tá? Então, você faz de acordo com a medida que você está tirando aí. Tá? Então, eu estou usando aqui uma medida... Só pra ajudar aí no chão. Então, você mediu o meio. Tem meio do comprimento. Tá? Aqui é o comprimento. Aí, você mediu o meio. Você mudou a largura do tórax. Aí, depois, você mediu aqui, ó. Do pescoço até o... A medida do tórax. Deu bem aqui. Aí, você mede aqui a largura do tórax de novo. Tá bom? Temos aqui a medida do tórax. Aí, aqui do tórax, você vai botar a medida da frente. Essa medida que você tirou aqui, ó. Do tórax até a frente, tá? Então, você pega aqui e põe essa medida. Que naturalmente é maior... Que naturalmente é maior do que a do tórax. Até o pescoço na parte da costa, tá? Então, a costa é um, tá? E a frente é outra medida. Então, a medida aqui é a frente e a costa, tá? Agora, na parte de baixo. A gente vai fazer aqui na parte de baixo. Essa medida que você tirou do tórax, tá dividida por... Dois, tá? Então, só a metade. E dessa metade aqui, você vai dividir ela por três. Pra quê? Você medir ela aqui em três partes. Lembrando que duas partes ficam pra costa. E uma parte fica pra frente. Então, eu vim aqui e fazia essa marcação, tá? Que depois a gente vai organizar melhor. Então, medir aqui, dividir por três. Usei duas pra costa e uma medida pra frente. Então, essa aqui é a parte de baixo, tá? Aqui a gente já vai... Ajustar, ó. A parte de baixo, a gente já pode usar a nossa régua de curva. Pra dar logo um ajuste nela, tá? Como assim? Ajustando aqui, ó. Pra ficar redondo. Naturalmente, a gente vai usar melhor ela redonda. Então, a gente vem aqui, ó. Faz uma curva. Esse quadradinho aqui. Parte de baixo, tá? E faz uma curva aqui, ó. Daqui até a medida da frente, tá? Usa aqui a régua de curva pra dar... Essa frente aqui. Ou você pode fazer mais embaixo, tá? Pra fêmea, é mais embaixo. Pra macho, é mais em cima. Tá ok? Então, pra fêmea, você usa aqui embaixo. E o xixi da fêmea aqui. Do machinho, o xixi é mais em cima. Então, você pode usar aqui mais em cima. Então, fica a seu critério. Essa parte, tá? Então, agora, vamos para a parte de cima. Essa aqui já é a parte de baixo do nosso molde base. A parte de cima. Agora, a gente vai tirar outras duas medidas. Lembra que a gente tirou a medida aqui, ó. Da largura da costa. E também a largura da frente. Então, aqui a frente. Eu vou botar aqui a medida da frente que eu tirei. E aqui a costa. Eu vou tirar, colocar a medida que eu tirei. Naturalmente, a medida da costa é maior do que a medida da frente. E agora, a gente vai fazer o quê? Parte de cima. A curva. Para poder fazer decote da nossa roupinha, tá? Lembrando que roupa de pet é diferente de roupa humana. Agora, vamos usar a medida do pescoço, tá? Agora, nessa parte aqui, eu vou fazer a curva. A gente vai tirar a medida do pescoço. Lembra que já tirou a medida do pescoço aqui ao redor. A gente dividiu por dois, porque é metade da modelagem, né? Então, tiramos a medida. Dividimos por dois, tá? Agora, essa medida. Essa metade de medida. A gente vai ou dividir por dois. Ou aqui, a regra fica a seu critério. Você é modelista, então você decide. Você quer que seja maior a parte da frente em relação à da costa? Ou você quer que fique do mesmo tamanho? Então, vocês sabem. Então, se eu tirar a medida do pescoço, deu, por exemplo, vinte. Dividi e a metade deu dez. Agora, esses dez, eu posso usar cinco, que dá no lado da frente e cinco na costa. Ou eu posso usar seis na frente e quatro na costa, que dá dez. Ou posso fazer o contrário. Então, aí fica a seu critério, tá bom? Vamos usar metade e metade. Então, usando a metade e metade. Vou fazer aqui o decote. E vou usar a outra metade aqui desse outro lado, tá? Então, aí eu levanto aqui o decote, tanto na frente como na costa, com um quarto da medida do pescoço. Tá bom? Então, é um quarto da medida do pescoço. Eu vou usar pra cá e pra cá. Seguindo aquela variante, você pode fazer como você quiser, tá? Agora, vamos usar a medida do ombro. Medir o ombro. Aí, eu venho aqui, medir o decote. Metade e metade do pescoço. Aí, eu venho aqui e faço o ombro. Marco o ombro aqui, igual como eu tirei as medidas, tá? Aqui é a medida do pescoço. Do ombro, aliás. Marquei a medida do ombro. Então, agora, essa medida aqui do ombro que eu marquei, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa medida aqui e agora eu venho só juntar esse ponto. Esse com esse e esse aqui. Tá bom? Vem aqui. Seguindo aqui, ó. Essa marcação, tá? Então, vamos lá. Com a régua de curva, você vai fazendo essa... Essa de marcação. Que dê tudo certo. Tá? Então, venho aqui, marco aqui do ombro. Até a frente. Depois da marcação da frente até o tórax, tá? Então, assim, a gente vai desenhando o nosso molde base. Com a nossa régua, tá? Nossa régua de modelagem PET. Você faz toda essa marcação. Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Que a gente faz um outro vídeo. De repente, ainda mais explicado, tá bom? Então, esse é o nosso molde base, tá? E o resultado fica assim, nosso modelo. Deixe seu like, tá? Se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. E até as próximas aulas. Beijinhos e tchau. Gente, esquecendo de a gente dizer que essa modelagem, essa régua que eu usei, a modelagem, tá? É régua exclusiva do nosso canal. Ela, como outras réguas, estão no nosso kit de réguas. Que você baixa gratuitamente lá no nosso grupo do Telegram. Você pode entrar no link que vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Entra no nosso grupo do Telegram e baixa a sua régua pra fazer a sua modelagem. E uma dica bônus que eu vou deixar pra vocês. Olha, o nosso molde tá pronto, né? Vamos aqui, deixa tirar só essa marcação pra ficar mais claro. Deixar mais uma dica pra vocês. Estão entrando na modelagem. Pet, né? Fazendo roupa pet sob medida, tá? E essa aqui é a marcação, porque é a medida da largura dividida por três. Duas medidas ficam pra costa e uma pra frente. Dois por um, tá? Dois pra frente. Dois pra costa e um pra frente. Agora, lembrando que o tórax, ele sempre vai ser maior do que a largura da cintura do pet. Aí, pra melhorar ainda mais, caso você queira mais ajustada a modelagem no corpinho do pet, você pode fazer o seguinte. Terminou a modelagem, aqui você pode dar uma diminuída no molde, fazendo essa diferença aqui, ó. Essa marcação aqui, ó. Você pode diminuir por aqui o seu molde. Você faz uma marcação mais pra cá e tira essa parte aqui. Tá bom? Deixa o molde mais ajustado na cintura. Ou, você pode deixar aqui direto, tá? Porque eu gosto de dar opção. Sempre bom você ter opção. Ou você pode deixar aqui tudo certo e diminuir aqui, já. A largura aqui, tá? Pode diminuir por aqui, tá? Deixou aqui certo e diminuiu aqui. Diminui por aqui. Então, fica a seu critério. Aqui já é a dobra do tecido, aqui é a dobra do tecido. Então, você diminui por aqui ou diminui por aqui. Então, essa dica fica a mais pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos nossos comentários. Assista as nossas aulas, são gratuitas. Beijinhos e tchau. Agora é tchau mesmo. Tchau, tchau.